Foi naquele dia Sem perceber eu e você de frente a mar Velhos momentos nunca esquecidos Eu te confesso, muita falta você fez Um sentimento bom adormecido Se permitido, viveria outra vez O tempo passou Você se casou e agora o que eu vou fazer? Forte atração, essa antiga paixão Tá vendo a tona me fazendo enlouquecer Me abraça e me beija agora Vem viver a nossa história Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Essência da minha vida Amante, mulher, amiga Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Me abraça e me beija agora Vem viver a nossa história Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Essência da minha vida Amante, mulher, amiga Eu sei você não sai de mim Nosso amor não vai ter fim Como eu queria conversar Insisto tanto em te falar Mas você nunca deixou Eu só queria o teu amor Te deixo ver em meu olhar A minha sede de roubar Outra vez um beijo seu Meu coração não te esqueceu Por que que essa vida é assim Causando essa revolta aqui dentro de mim Jamais irei desistir Só teu amor que tem o dom de me fazer feliz Não dá pra segurar essa vontade de te amar Se entrega, não me nega Vem mostrar esse desejo Vem pra dar um jeito Nessa história que ficou no ar Não dá, não dá, não dá Não dá pra segurar essa vontade de te amar Se entrega, não me nega Vem mostrar esse desejo Vem pra dar um jeito Nessa história que ficou no ar A primeira vez que eu te olhei O meu coração disparou Então de repente eu notei Que beleza hein Amor Deu uma vontade de me preparar Posso até dizer que eu nunca senti Amor à primeira vista A força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Tenho tanto amor pra dar E agora um pouquinho da nossa história Afinal Meu pranto terminou Subjulguei O tédio e a dor E hoje vivo em paz Provei que sou capaz De me recuperar Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar Vamos juntos O meu cantar Vai mostrar Que não tem valor A maldade A ambição O preconceito O desamor E quem cantar Vai provar Que a vida Que a vida Fica bem melhor Pois o mal Se vai como um encanto Se apagam as dores e prantos Pra quem canta Pra quem canta Pelos quatro cantos Um canto maior O que a vida Fica bem melhor É um pouquinho Que a vida Que a vida O que é o amor